Por volta das 10 horas da manhã, um incêndio de grandes proporções aconteceu em uma residência na rua Fugêncio de Souza, no centro da cidade de Marcelândia. E em cerca de 15 minutos de fogo intenso, com fortes ventos e o clima seco, duas casas foram consumidas pelas chamas. Um momento de desespero. A casa está sendo consumida pelo fogo, tolando fogo para outra casa. O caminhão-pipa da prefeitura foi o primeiro a chegar no local. Logo depois, vários caminhões de empresários da cidade chegaram e conseguiram conter as chamas. Foram momentos de tensão e desespero dos moradores e voluntários que ajudaram a conter as chamas. O tenente Puceri da Polícia Militar nos contou quem ocasionou esse incêndio. É uma notícia não tão boa aqui, né? Hoje pela manhã, uma pessoa com surtos surtados acabou incendiando criminosamente aqui a residência do seu familiar. Com bastante vento aqui, o fogo rapidamente se levantou aqui, vindo atingir até a residência ao lado. Até o momento, não temos relatos de nenhuma vítima, somente danos materiais mesmo. São recorrentes esses surtos psicóticos dele. Que essa semana mesmo, ele já foi encaminhado para o hospital, andando nu na rua, com faca, ameaçando pessoas. E assim, já foi encaminhado, a Polícia Militar já realizou alguns boletins de ocorrências em conversas com familiares. Já procuraram ajuda da promotoria, já fizeram alguns boletins de ocorrências também na tentativa de interná-lo, né? Porém, hoje aí, mais um surto desse, ele acabou incendiando a residência dos familiares. Pela graça de Deus aí, tinha uma criança dentro, que quando viu o incêndio, correu aqui para, saiu de dentro da residência, né? E graças a Deus, está salva aí, somente danos materiais mesmo. A dona da casa, onde começou o incêndio, disse que assim que chegou em casa, foi surpreendida com fogo. Então, Eliane, na verdade eu estava trabalhando, né? Tinha meia hora que eu tinha chegado no serviço. E aí, de repente, eu falei assim para a diretora da creche, né? Falei, ó, vou lá em casa, porque eu estou preocupada com o meu filho, que ele está lá. Aí, a hora que eu voltei, já estava pegando fogo. E quem foi que atiou fogo? Foi o seu irmão? Foi meu irmão, que atiou fogo na casa. Ele tem problemas mentais, né? Problema por causa de bebida alcoólica. E aí, faz um tempinho já que ele estava desse estado, e eu estava procurando ajuda, né? Aí, só que infelizmente, não deu tempo de internar antes que acontecesse alguma coisa. Tinha crianças em casa? Sim. Ou ele estava sozinho? Meu piá estava em casa. Na hora, ele ficou lá dentro, o fogo estava muito alto, e daí o Bruno e mais um rapaz conseguiu tirar ele. Ah, a criança estava dentro da casa ainda não, no momento de fogo? Sim, aham. E o seu irmão? Então, agora ele foi preso, né? Porque estava, na verdade, ameaçando ali com o facão e tal. E aí, a secretária de saúde falou para mim que vai encaminhar ele agora com os alcoólicos anônimos, né? Para ele ser tratado agora. O morador da segunda casa disse que foi tudo muito rápido, e que a tragédia poderia ter sido bem maior. Eu estava no serviço, logo minha namorada me ligou, falando que estava ocorrendo um incêndio do lado da casa, e que já estava passando para mim. Aí foi a hora que eu cheguei aqui já e já tinha tomado conta do fogo. Infelizmente, não deu tempo para salvar nada. Nada. Não deixaram entrar, até por questão de segurança, mas, logo vem falando para todo mundo, graças a Deus, o povo da Marcelândia é bem generoso, muito solidário, e veio muita gente para poder apagar o fogo. O que aconteceu? Na minha casa não aconteceu dos outros, graças a Deus, se não a proporção era grande, a quadra inteira teria queimado, então seria muito, muito, muito mais trágico mesmo. O Chá, como você mesmo disse, nesse terreno aqui é onde estava a sua casa, que foi totalmente queimada, e da casa do lado é uma casa de madeira, a próxima casa é uma casa de madeira também. A tragédia seria bem maior? Muito maior. Eu acho que foi em torno de uns seis caminhões-pipa que estavam aqui junto com a população, a população mesmo entrando, jogando água, para não alaçar para o vizinho. Então, graças a Deus, ele está intacto, não teve danos nenhum, então é só também orar. Não teve vítima, então é bens materiais, e trabalhar para conquistar tudo de novo, que Deus a saúde está nos danos, o resto a gente vai correr atrás.